Música Gente, é hora de mais uma tabelinha esportiva A mais quente de Niares e região Vamos então conferir os destaques de hoje Nossa prioridade é o esporte amador E nossa cidade no capxabão de futebol Naquele pique, técnico Roberto motiva time Após derrota de 2 a 1 para o Rio Branco Linhares se pega o São Mateus aqui Na próxima quarta-feira Se bora minha gente Os resultados da taça verão de futebol amador Aqui em Niares Os gols que mais chamaram a atenção Na última rodada do campeonato carioca de futebol Para os capiriocas, gols de Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo Vasco e Botafogo são times do Donizete Que esteve conosco lá no Cultura dos Esportes Na Rádio Cultura e pode pintar por aqui Daqui a pouquinho, né? Bom, e o nosso convidado ainda hoje é o atacante Flávio Daqui a pouco ele está aqui Artilheiro do Linhares Futebol Clube No Capxabão Vamos lá direto ao assunto Com os lembretes do nosso esporte amador Vamos lá? Taça Verão, Linhares 2016 Campo do Vasquinho, Interlagos e Manchester 4x4 São Paulo 1, CDI do Araçá 0 Você confere também Campo do Nacional, Estrela do Norte 3, Fluminense 0 Nacional e Campo Formoso 1x1 No Campo do Brésio Grande Palmeiras 4, Operário 0 Araçá 3, Inter de Limeira 1 Você pode mandar informações pelo WhatsApp do tabelinho, hein? 998267073 E vem aí Campo do Nacional, 8 da manhã Inter de Limeira e Palmeiras 10 da manhã, Operário e Araçá No Campo do Vasquinho, 8 da manhã Nacional e Fluminense As 10, Campo Formoso e Estrela do Norte Ainda às 8 da manhã No Campo do Brésio Grande, Domingão CDI Interlagos 10 da manhã, São Paulo e Manchester Pois é Tem algum programa aqui no Estado do Espírito Santo Que dá apoio ao esporte amador como esse? Pois é, meu amigo É por isso que está aqui conosco o Japão Que realizou junto com o Peixinho A Copa Japão de Jiu Jitsu Do último dia 21 de fevereiro Nosso comentarista Zé Roberto esteve lá Professor de Educação Física também Gostou do que viu E o Japão avalia aí Japão, fala aí no microfone Como é que você avalia aí Essa Copa Japão de Jiu Jitsu Que reuniu atletas de todo o Estado do Espírito Santo Boa tarde, Antemar Boa tarde, Carlos Boa tarde, pessoal de casa Graças a Deus a Copa Japão de Jiu Jitsu Foi um sucesso Uhum E a participação linharense Quem foi o melhor colocado mesmo? O melhor colocado nosso foi o Jonas, né? Campeão da faixa marrom absoluto E ganhou aí o checão de 500 reais Oh! É dinheiro no bolso, dinheiro na conta, hein? Dinheiro na conta Pois é E aí, é claro, ficou o gostinho de Quero Mais Para realizar mais eventos de Jiu Jitsu aqui Isso, a gente teve participação de todos os atletas do Estado, né? Além daqui de Linhares, da Bahia, de Minas Gerais Contamos também com presença de campeão mundial Como o Giovanni Almeida Que consagrou campeão também na categoria absoluto faixa preta Ganhou 750 reais E o pessoal, assim, ficou pedindo mais Então a gente já está programando Fazer mais um ou dois eventos até o final do ano Valeu, Japão, muito obrigado pela sua presença aqui Agora você me dá esse microfonezinho aqui Pode se retirar, por favor Vamos chamar aqui o Flávio Flávio! Salve e palmas para o Flávio! Cadê? Não tem galera, né? Tinha que ter a galera aqui, né? Pode sentar-se aí, Flávio Aí, esse microfone, só se apegar, já está ligado Só falar nele aí, né? Pois é, rapaz Você conferiu aí Que o Japão falou O Peixinho está ali nos bastidores Realizou com ele essa competição Parabéns, Peixinho Grande figura, né? E para os capixabas Os capriocas São capixabas que Fora do Estado Torcem para o time do futebol carioca Os gols e a repercussão Da rodada do último final de semana Vamos lá? O Vascão Ex-Donizete Faz um a zero Jogada de linha de fundo O Eder Luiz Pimba! Na gorduchinha Como diria Osmar Santos Osmar é o nome do Donizete, né? Pois é Isso é que é jogada de linha de fundo Pimba Olhou Levantou a cabeça Toma Faz Riascos E aí, aos 42 minutos do segundo tempo Que isso, rapaz? Essa bola não furou a rede, não? Que porrada, rapaz Agora Dava para o jogador Dava para o Martins Silva É uma porrada, é Mas ele fez golpe de vista, hein, Flávio? Eu sei que foi uma porrada, mas A bola está leve, né? Ali é estilo Merivaldo, né? Fora Merivaldo faz isso? Direto Fora E a bola vai para dentro Ó, o Merivaldo vai te pegar Ó, fala aqui no meu grupo Merivaldo vai estar aqui E amanhã vai te pegar Não, não Ele está ali E Merivaldo tem 3 metros, hein? É, complicado Segura Bom, Flamengo 5x0 para cima do Resende Dois jogadores que estavam precisando de reafirmação Então, marcaram gols na goleada, né? O Marcelo Cirino E também o Emerson Sheik Ele fez os 48 segundos Né? Depois está aí mais um gol do Flamengo Vai contando aí, né? Marcelo Cirino Ele faria dois gols Emerson Sheik também Dois gols Mais um Domingão Marcelo Cirino vai ao fundo Quem é que vai fazer essa, hein? De novo Marcelo Cirino No fundo das redes com Categoria Tirando Do goleado O gramado do Estádio da Cidadania Está muito bom, rapaz Dá para rolar a bola legalzinho, né? Esse aí é o Gabriel, né? Que também marcou Acho que está bom de gols, né? Está bom de gols aí Flamengo 5x0 Resende 0x1 Vai fazendo a conta aí Não perde a conta, não Ótima jogada, né? De linha de fundo Do Jorge à esquerda Emerson Sheik Meteu o biquinho de chuteira na bola Confira então Como está a classificação Vamos lá Rapidinho Chave A Vasco em primeiro Vasco está com 17 pontos Boa Vista em segundo 15 Fluminense em terceiro Fluminense na verdade é quarto, viu? Com 7 pontos Ele é o quarto colocado Desta competição É porque a gente dá prioridade aos grandes aí E que tem chance de chegar lá No hexagonal Pela chave B Botafogo em primeiro Com 19 pontos já E o Flamengo em segundo Já classificado virtualmente Com 16 Beleza pura Campeonato Carioca 2016 Você conferiu então A classificação aí Grupo A Grupo B Aí só conferindo Vasco com 15 Boa Vista 11 Fluminense 7 Agora está certinho Bom, daqui a pouco Tudo sobre os jogos Do Linhares Futebol Clube E Esporte Clube Linharense No Capsabão De Futebol 2016 Aí entra o pitaco aqui do Carlos Dório Tudo bem, Carlos Dório? Tudo bem, Otemar É o comentarista contador E o Flávio vai continuar aqui conosco Aguardando a presença do Onizé Mas antes um pouquinho Carlos Dório O Linhares chega lá? Otemar, o Linhares Vamos colocar o Linhares Futebol Clube Já que é a segunda melhor campanha até agora É, o Linhares Pelo que eu estou vendo jogar aqui Até o momento Tem se portado muito bem O artilheiro do Linhares está aqui com a gente E se continuar desse jeito Tem todas as chances para chegar na final Você acha que o Linharense pode surpreender o São Matheus? É um resultado bom para o Linharense, lógico E bom também para o Linhares Futebol Clube Todo mundo junto com o Linharense amanhã Bom, o Linharense amanhã A gente vai torcer por ele E eu acredito que Com essa meninada que está aí Com mais o que Quem chegou agora Que é o Pantera Pode ser que pela experiência Comandando esses meninos dentro de campo O Linharense amanhã possa ganhar Gente, olha Eu marquei Aqui com o Donizé Que esteve no programa de rádio Agora há pouco No Cultura nos Esportes Ele ficou de voltar aqui Vou fazer uma ligaçãozinha aqui agora Para o Pedro Arthur Que está com ele O técnico do Linharense Para ver se dá tempo Ele chegar aqui Tomara que desse der tempo Ele bate papo conosco ao vivo Aqui já ao lado do Flávio No próximo bloco Vamos dar uma descansadinha aqui Comer uma pizza do Japão Antes aqui E também um lanchezinho especial Aqui daqui a pouco A gente volta Na semana de jogos O Linhares Futebol Clube Que ganhou o Real Noroeste Por 1 a 0 Na última quarta-feira E perdeu para o Rio Branco No último sábado No melhor jogo que vimos até agora No Capixabão Lá no Campo da América Você viu toda a revista aqui também Dentro do Sinotis E aí você está conferindo Os gols do jogo Aí Lances do jogo Olha o gol aí Felipe O Ratinho bate o lateral Pela meia esquerda Olha a curva que a bola pega Agora O Irã Se ele está mais atento Porque ninguém esperava Poucos esperavam Que ele fosse chutar Assim Eu notei o Irã Um pouquinho adiantado O Irã Ele já defendeu uma falta ali Da risca da grande área No ângulo Num chute até mais no ângulo Do que esse Se ele está mais atento Ele pega essa bola Não que foi frango É uma bola que naturalmente O goleiro não defenda Mas pelo que eu conheço Do Irã Se ele está mais atento Ligado Esperasse mais o chute Ele poderia tirar Em Carlos Dórias Só que É milésimo de segundos Porque o vento A bola leve Tudo facilita para o atacante Altemar Essa bola Fez uma curva Porque Além de ter jogadores Na frente do Irã Ela fez uma curva Que pela Pela ser leve O vento Em verdade No meio do gol Ela foi Lá onde a coruja Faz o ninho Você vê É complicado Isso aí E a turma procurando sombra Ali Aquela concentração Ali Carlos Você está vendo Ali Flávio Ali Tem uma concentração Ali Escrito Joaquim Eu já dormi muito Ali Quando eu joguei No Júnior do América Nós ficávamos ali É ali que a gente dormia O pessoal de fora Também dormia Ali em cima E ali embaixo Que essa antiga cantina Tem 250 anos Essa cantina E ali Antigamente Se colocava até A arquibancada Ali para jogos De tanto que lotava No antigo Linhares Esporte Clube Então está aí O Rio Branco Venceu Linhares Por 2 a 1 Temos lances Do jogo E esse é o segundo gol Do Rio Branco O Willi Defesa ficou olhando A bola Esqueceu o jogador E o Flávio Mais uma boa jogada Do atacante Flávio não Melhor Felipe Olha lá Ali nas costas Do Cássio Que não esteve bem No jogo Não esteve feliz O Cássio Errando muitos passes Fáceis Chegava fácil Ali de fundo Mas na hora do passe Errava Né Carlos Altemar Isso aí é uma coisa Que o Roberto Tem que consertar Agora O que eu gostei Nesse jogo Altemar Foi a renda 12 mil reais Quase 900 pagantes Coisa que eu não vi Aqui no tempo Do Linhares Há muito tempo Que eu não vejo isso Tinha mais Tinha mais De muita gente ali É oficial 12 mil reais Olha lá Império Bicolor Dando aquela força E esse daí é o gol Que acordou O Linhares Estava dormindo No segundo tempo Jogou muito bem No primeiro Dormiu no segundo Aí acordou O Linhares E acordou a galera Olha lá Adriano O sempre regular Adriano fez Aí foi sufoco Né Flávio É ali já Já não tinha mais Esquema tático Né Ali a gente foi pra cima Pra tentar o empate Pois é E o empate seria Um resultado ótimo Manteria o Linhares Na liderança Né Com certeza Pois é Parabéns viu Flávio Por você ter sido Destaque do jogo Na quarta-feira E pela sua regularidade Até agora né Sempre tem um golzinho A cada jogo A gente tá trabalhando Pra isso né Infelizmente no sábado Não saiu o gol A gente procurou Ajudar da melhor maneira Mas infelizmente Estou mandando mais uma mensagemzinha Aqui pro Pedro Arthur Que é o técnico Que trouxe junto com o Felipe Né Que Ajudou aí Colaborou nessa vinda Do Donizete Mas o Donizete Me contou lá No programa de rádio Que Olha o gol do Flávio Olha Deixou dois Deixou dois na saudade Recebeu na diagonal Passe do Paulo Roberto Que é o que ele mais sabe fazer A bola enfiada Ó Sassaricou na frente do zagueiro O zagueiro foi pro espaço Driblou o segundo E colocou com consciência Tirando do goleiro Eu fiquei com medo Que essa bola saísse Pela irregularidade O piso tá meio duro Ainda bem que a bola Caminhou pra dentro Hein Flávio Verdade Não tirando os créditos Mas o passe ali Foi do Igor Ah foi do Igor Não foi Pensei que fosse Do Paulo Roberto Né rapaz Pois é Foi do jogo passado Foi do jogo passado Paulo Roberto Que Foi muito elogiado Pelo Walter Do Rio Branco Falou que queria ele No time dele No Rio Branco Acabou com o seu Meia esquerda lá Falou que queria O Paulo Roberto Lá no Rio Branco Que é um jogador Só que o Paulo Roberto Tem hora que ele dá Uma dormidazinha no jogo Alaganço Ele tem que ficar mais ativo O jogo inteiro Né Agora o Flávio Você já está no melhor De sua forma física Pra correr os 90 minutos Eu sinto Parece no Na metade do segundo tempo Em diante Você Você sente mais um pouquinho É A gente nunca Tá bem assim 100% né Mas Tô treinando bastante Buscando A melhor forma Possível né Mas O jogo Sábado E quarta Às vezes Pega bastante Pesa né E a gente Talvez A gente não tem O Pra 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 poder Tempo pra recuperação Recuperação Isso aí A gente não tem Isso daí Uma estrutura Pra isso né Mas aí O jogo Fica cansativo Assim Quarta e sábado Parece Carlos Dório Que O técnico Roberto Está propenso Pode até fazer Improvisação Na ala direita né Ele tem ali O Juninho Tureta Que pode jogar Por ali Né O Caio Acho que nem Tanto Porque Já é um homem Importante Na saída de bola No meio campo Quando tem Tem fôlego né Não tem mais O Coringo Wilker Mas quem sabe Juninho Tureta ali né Até o Dar uma preservada No Cássio Até ele Recuperar um pouco A confiança né Altemar O problema do Cássio Se o treinador Não chegar junto Não conseguir Conscientizar ele Que ele Corre muito Ele faz tudo certo Agora nos cruzamentos Ele sempre peca nos cruzamentos É só o problema dele Maior é esse É mas a saída de bola dele Também é complicada Embora ele tenha Melhorado Nas últimas partidas Também o Questão Do De um outro Centro avante Diária Como opção né De repente São as duas As duas posições Eu acho que o Linhares Seria mais carente Hoje com a chegada Do Márcio Zagueiro né Mais um Ala direita E um Mais Um homem de área É Altemar Eu acho que Tá precisando Porque Se a gente Se o time do Linhares For depender Sempre do Flávio Pode ser um dia Que ele não esteja Muito bom Então Vai depender Sempre do Flávio Que é o artilheiro Do campeonato Eu tô fazendo sinal Aqui porque chegou O Donizete Pode mandar Pode mandar Mas tem Vamos fazer o seguinte Após o intervalo Então O Donizete Entra aqui Para o bate-papo Conosco O Donizete Pantera Ex Vasco Botafogo Seleção Brasileira E agora No Esporte Linharense Daqui a pouco De volta Muito bem Tá tudo Tá tudo liberado Por aqui Gente Estou tão acostumado A falar Sem microfone Que agora Eu esqueço O microfone Aqui Rapaz No notebook Mas já chegou Aqui O Donizete Pantera Não Como eu fiz No rádio Eu vou preservar Não vou falar O nome dele Que ele não gosta Muito Só vou falar Primeira letra Osmar Osmar Tá ligado Osmar É Donizete Não sou contra Osmar É um orgulho Minha mãe que escolheu Osmar Mas eu tô bem Melhor chamar Donizete Pantera Donizete Pantera Esse é o nome É o nome de guerra Não sou contra osmar Não Ele inclusive Projeção maior Botafogo Jogou no Bel Vascão Campeão da Libertadores Da América Jogou no Cruzeiro Jogou no México Que foi no Joguei no México Lá no Tecos Universidade Autônica de Guadalajara Joguei no Tigres Também No Corinthians No Corinthians Seleção Brasileira E nem um timinho ali Chamado Seleção Brasileira Só isso Tá bom ou quer mais E de muita projeção Muita gente o conhece aqui pela TV Ouvia muito pelo rádio O Donizete Tá aqui Tá num projeto aí no Esporte Clube Linharense Não só pra jogar Como já tá exercitando também uma carreira de técnico Já elogiou o Pedro Arthur Que esteve conosco aí hoje no Cultura nos Esportes E esteve aqui no programa lá da Rede Sim Da Rádio Cultura Teve a gentileza de voltar aqui ao vivo conosco Beleza Donizete Opantera Obrigado aí pelo convite Eu falava que eu pensei que era até seu filho Que você tá novo né Não fica velho não Preto não fica velho não Ainda bem que eu não sou preto Ainda bem que eu não sou preto Tô perto da fera aqui Flávio Flávio né Quero parabenizar a diretoria por me trazer Eu vim com o Felipe Carioca Que é um grande jogador também Que tá chegando pra dar uma força aí pro time E o Leonardo também presidente Que é uma pessoa magnífica Ontem eu fui lá participar um pouco Bater bola com meus companheiros E os caras muito legais São todas pessoas muito finas Jogadores qualificados Que eu tenho certeza que vai ajudar muito Vitória a chegar onde tem que chegar Com o treinador também que tem né Com o Pedro É um cara maravilhoso Pedro é um cara muito inteligente Só tá precisando de vitória né A gente tá precisando agora dessa vitória Pra que o clube sonhe aí a classificação Você gostou da estrutura lá né Na praia Adorei, amei Eu gostei muito da galera Do povo daqui É um povo muito assim Alegre, um astral positivo E isso traz pro jogador né A gente parece Pô, como é que eu vou chegar lá Como é que vai ser Pô, vou na rua aí A galera fala pantera Pô, obrigado aí Isso aí é uma coisa muito legal né E o projeto também Que vai ser construído Eu falei com o Pedro Eu falei, Pedro Eu fiz Curso de treinador É onde que eu sonho Ser treinador de futebol Quero ajudar esses jovens Quero ajudar o O futebol também Entendeu? Eu acho que eu tenho muito A agregar com o futebol Sendo treinador Porque eu joguei Eu tive Eu tive base Eu tive vários treinadores Que eu consegui trabalhar com eles Então eu conheço Muito de futebol também E agora com o Pedro aqui Pegando uma experiência com esse cara magnífico aí Conhece muito aqui do futebol de Capixaba Há anos que vive aqui Veio da Bahia pra cá E criou raiz aqui Então a gente tem que fazer com que esse futebol levante Cresça É verdade Porque o futebol rico Futebol rico Região sudeste Próximo do Rio Tem tudo pra crescer As empresas tem que apoiar esse caminho Tem que apoiar esse projeto A gente tem que brigar pro nosso futebol Aqui saiu grandes jogadores Tá saindo o Flávio aí Sabe disso Saiu o Adair Giovanni Saiu o Paul Sávio Saiu o Chiesa Que é o recente aí E tal Outros jogadores Que eu não vou dizer o nome Porque tantos craques aí Paulo Vitor Criou raiz aqui Paulo Vitor Criou raiz Então poxa A gente tem que mexer E eu fico triste Às vezes eu fico vendo as pessoas falando Pô, às vezes os caras não estão querendo Meter dinheiro Às vezes Nem gasta dinheiro com outras coisas Não pode gastar com a saúde Futuro dos nossos craques Então a gente tem que ser revisto isso E tem que Aqueles que gostam do futebol Tem que apoiar mesmo E a gente espera aí agregar E ajudar Não tô novinho Claro que não Não vou correr Como eu corri Igual um lucro antigamente Mas eu vou pelos atalhos E eu Mas eu tô muito assim Feliz Eu quero ajudar o time E eu vou ajudar 47 anos tem O Donizete E bem vivido 47 anos Chegou aqui aos 49 do segundo tempo Mas chegou pra mandar aqui O seu recado São meio dia e 59 agora Flávio Você vai enfrentar essa fera aí Rapaz Porque dia Amanhã Tem Esporte Clube Linharense São Mateus Aí O Flávio aqui vai torcer muito Pro Linharense Porque é bom pro Linharense Futebol Clube Todo mundo vai torcer pro Linharense Mas no sábado Dia 5 Aí o pau quebra Porque aí tem o Linharense Futebol Clube Contra o Linharense Aqui do Donizete É verdade Como ele falou Falou tudo aí Saiu Grande jogadores daqui Aqui tem grandes empresas Que podem apoiar o futebol Né E Pô vai ser uma honra Enfrentar essa fera aí No sábado Pois é rapaz Que é um Nós vamos jogar né Flávio Pitbull e Pantera e Tigres Mas aquele negócio É tudo Pode amizade Do amor ao futebol Né Guerra né Todo mundo tem que entender Que futebol é alegria É esporte E vai ser uma orgulha A gente fazer um grande jogo né Flávio Tanto do lado do seu time Como do meu lado também É muita história pra contar Pena que o tempo é curto E é ao vivo Muita fofoca O Donizete Já me contou mais ou menos Como foi o Pantera Surgiu lá no Lá no México Ele é bom de entrevista Que eu já vi muito ele lá no ESPN Com os colegas de lá Eu já falei com ele Quando eu gosto de ver as entrevistas Também do Dadá Daquele pessoal Que sabe como contar a história né Sabe como contar a história Mas é bom saber contar a história Quando se tem história E o Donizete tem história É um privilégio Nós os termos aqui No futebol linharense No futebol capixaba Vai acrescentar muito Está preocupada em fazer Esse futebol crescer Então gente Vamos fazer o seguinte Amanhã Você é profissional liberal Você é estudante Você é dona de campo Vamos pro campo Você que é administrador Você pode fazer o seu horário Então a gente sabe Que não é horário adequado Que a federação não deveria Nem sugerir isso Jogar-se quarta-feira Três da tarde Em horário normal de trabalho Mas você que pode Vamos lá Você que é botafoguense Tem muitos aqui né Luizinho Zé Luiz Que é nosso colega Muita gente Vamos lá ver o Donizete Pantera Vascaínos Botafoguense Botafoguense Seleção brasileira Flamenguista Flamenguista E está aqui Abre a camisinha Abre a camisa Camisinha não Camisinha não Camisa Bom orgulho Show de bola Não é o seguinte cara Mas a gente sabe Que o horário é difícil Mas está todo mundo unido Para que o futebol cresça Né Flávio E a gente está Estou aí Estou metido Agora peguei essa briga aí Agora vou até o final Vamos lá Muito obrigado pelo convite aí Obrigado você Pela sua ilustre presença aqui Depois eu venho contar fofoca Vai ter tempo agora De ver aqui mais Contar as piadas Contar mais histórias Flávio Aquele abraço Pedrão Deixa eu dar um abraço Eu te dou uma parte de mão Não é guerra não Não é guerra não É paz Felipe aquele abraço Aí Pedro Arthur Nossa amiga aí Da assessoria David Peixinho Japão Que estiveram aqui conosco Do Jiu Jitsu Bom depois O Japão quer ter uma conversa Com o Donizete aqui Não 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 O Japão não está doido Para eles fazerem uma lutinha Ali fora Bateira da paz Valeu gente Nós voltaremos logo mais A noite No Sim Notícias E amanhã No Cultura e nos Esportes No rádio A partir das 11 da manhã Amanhã é pré-jogo Linharense São Mateus Que vem Leão aqui Para engolir o Pantera Porque o São Mateus É muito importante colocar Também só desculpa Porque a gente está Escrevendo Vamos ver se até amanhã A inscrição já está Legal Mas eu acredito que sim Beleza Um abraço Tchau tchau Fiquem com Deus Tchau 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 if Obrigado.